Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeovagire, irás prover de novo É forte, aleluia, eu creio em ti Haja o que houver, venha o que vier Irás prover de novo, eu creio em ti Enquanto eu cantava, eu vi quando o Espírito Santo de Deus Aleluia, glória, ele é Ele é grande, forte e poderoso Ele visita um hospital, o Senhor visita um hospital Está indo ao encontro, estou toda arrepiada De um Senhor Vai tocando Jesus, aleluia, glória É o Senhor que toca na saúde deste homem e vai repreendendo Eu repreendo agora, em nome de Jesus Todo espírito de enfermidade, toda obra da macumba cai por terra agora É em nome de Jesus Aí Jesus canta assim para ti, talvez você vai Assistir, ouvir este vídeo Temer porque homem, você é ancião Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeovagire Irás prover de novo Eu creio em ti O Senhor fala assim, homem Aleluia, sou eu que sustento a tua vida Sou eu que sustento E decidi Renovar, te dar saúde O Senhor fala Recebe O Senhor sopra saúde Saúde Que vem sobre a tua vida Porque falar assim Para Ele não tem mais jeito Mas eu quero dizer nesta tarde Que todas as coisas são possíveis para Deus E não há nada que foge das suas mãos Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Ele cura, salva, transforma, liberta E liberta os cativos e oprimidos Ele é Deus forte Ai Deus Eu falo assim para uma jovem Vou eu fazer uma coisa a qual não está esperando Vou eu fazer algo grande Vão temer O Senhor fala Porque muitos tem zombado Tem zombado Da forma que a sua vida está sendo Os acontecimentos estão acontecendo Tem zombado Mas o Senhor fala assim Eu não me agrado Das zombarias Sou eu o defensor dos meus filhos E não me agrado Quando alguém Vem criticar Vem falar o que não deve É o Senhor que guarda e protege nesta tarde Tem providência Do céu chegando